Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Centro de Eventos Brasil 21 em Brasília, onde daqui a pouquinho o vice-presidente da República, Milton Mourão, participa de seminário promovido pela revista Voto, em parceria com o Financial Times. Empresários da indústria e do setor de tecnologia também vão participar desse encontro e vão falar sobre as perspectivas para a retomada de investimentos no Brasil. A nova agenda do Congresso, a modernização do Estado, prioridades fiscais, concorrência internacional e o que os empreendedores esperam do novo governo também serão assuntos debatidos aqui. O seminário está previsto para começar às 8h30 da manhã. E a gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.